Saudade vai, 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 saudade vem, 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 que busca! Deixa o seu like aqui, e também já vai deixando um comentário aqui, tô aqui Dudu, não esquece tô aqui Dudu não, vocês andam esquecendo tô aqui Dudu. Desde que os artistas começaram a fazer lives, muitas pessoas começaram a lotar as redes sociais da dupla Christian Ralf pedindo a deles. E uma das coisas que fez a live do Christian Ralf demorar mais pra acontecer, foi que lá no mês de maio mais ou menos, ou final de abril se eu não me engano, o Christian sofreu um acidente doméstico, do qual ele parece que quebrou umas três costelas, e aí teve um problema ali de pressão também, chegou a ser internado, depois ganhou alto, ficou tudo bem, mas acabou que isso também interferiu na realização dessa live. Uma das provas que essas lives já ficaram, as lives repetidas, já ficaram meio assim, cansativas né, pra não dizer outras coisas, é que a do Christian Ralf veio como novidade, porque eles ainda não tinham feito, é uma dupla lendária da música sertaneja, e como eles ainda não tinham realizado uma, muita gente tava nessa expectativa. E isso se refletiu muito nos números de visualizações simultâneas que aconteceu na live, que eu cheguei a ver, se me corrija se estiver errado, cheguei a ver 390 mil pessoas simultaneamente. O vídeo saiu depois, nesse momento, ele consta aqui com 2 milhões de acessos. E o canal, mesmo depois da live ser realizada, nesse momento conta com 356 mil inscritos, ou seja, o número de visualizações simultâneas foi maior que o número de inscritos, e poucas vezes eu vi isso acontecendo. Uma das vezes que eu lembro que agora que eu vi isso acontecendo foi no canal do Leonardo, que tem pouco mais de 1 milhão de inscritos, e na live do Cabaré, o canal do Leonardo deu 2 milhões e meio de visualizações simultâneas. Então isso aí é só pospica mesmo. Se teve uma coisa que entristeceu algumas pessoas, foi a duração da live do Christian Ralf. Muitas pessoas estão acostumadas aí com essas lives que duram 3, 4, 5, 6 ou mais horas, Mas essa condição da live ser de menos duração, já tinha sido adiantada pra nós naquela videoconferência que eles fizeram quinta-feira, com alguns youtubers e blogueiros sertanejos, no vídeo dessa semana do Christian Ralf, eu até falei sobre essa videoconferência, e nessa videoconferência eles adiantaram isso. A única coisa que eles tinham falado é que a live teria mais de uma hora, mas não falaram o tempo certo. Mas que eles são bem contra essas lives que duram horrores de tempo. Eu tenho a opinião, pessoalmente falando, que as lives de todo mundo deveria ter um tempo aproximado disso aí mesmo. Você sabe por quê? Não é porque eles fizeram e tal, é porque a ideia é muito boa. Mas eu acho que eles fizeram uma hora, uma hora e meia, entre uma hora e meia, uma hora e quarenta por aí, eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais duas horas, no mais duas horas e meia no máximo. E eu vou te falar até um ponto positivo pra isso. Primeiro que duas horas e meia dá pra cantar um bocado de música, dá pra fazer essa propaganda que o patrocinador quer que faça, e dá pra você fazer uma coisa mais legal ainda. Imagine um domingo, tem uma super live daquele artista que é seu ídolo, e aí ele começa 4 da tarde. Que hora que essa live vai terminar normalmente, falando pras lives comuns? Começa 4, vai terminar 8, 9 da noite, não é? E o artista que você quer acompanhar, você quer ver a live inteira, você quer acompanhar, quer beber, quer se divertir. Você não quer ficar pulando de live em live. Porque aconteceu várias vezes nessa quarentena, de a live de alguém que você gosta que acontece às 4, aí depois o outro que você gosta começa às 4 e meia, o outro que você gosta tanto quanto começa às 5 e meia, e tá tudo ali em cima do outro, e você não sabe o que você curte alguma, você vai ter que perder. Se as lives tivessem tipo essa duração de no máximo duas, duas horas e meia, acabava uma, começava a outra, acabava uma, começava... Você assistia pelo menos num dia, seis lives sem precisar perder nenhuma. Então, ponto positivo pra Christian Ralf nisso aí. Quer outro ponto positivo pra Christian Ralf na live? O falatório. Não teve o falatório, que é uma das coisas que mais incomodam as pessoas que estão assistindo live. Na verdade, não é nem o falatório, é o excesso de propagandas. Essa é a maior reclamação de todas as pessoas que assistem lives. O excesso. Não, o problema não é a propaganda, é o excesso delas. E eu não entendi como que os patrocinadores e os artistas e os empresários não se atentaram pra isso ainda na sua maioria, porque insistem em fazer propagandas cansativas, aquelas que nem valem a pena porque o espectador nem presta atenção. O espectador tá... Ah, não, canta logo, chega de propaganda. E o Christian Ralf também adiantou na coletiva pra gente que foi tudo combinado com os patrocinadores, que a propaganda seria feita uma vez pra cada num certo tempo ali e foi feito. Teve propaganda live deles, talvez você tenha até pensado... Nossa, nem percebi. Você viu. Talvez você não esteja lembrando agora. Mas a propaganda foi feita. Algumas lives, eu cheguei a ver lives que tem propagandas de 30 minutos ininterruptas de propaganda. Isso pra mim é até um pouco de falta de respeito com os patrocinadores e falta de noção com o público. Ninguém quer ligar numa live pra ficar 30 minutos vendo propaganda. Ninguém. Direto ainda. Ponto pra Christian Ralf. E não podemos esquecer de apresentadores chatos que apresentam lives, né? Eu sou um dos apresentadores de lives também. Confesso que nunca vi um comentário negativo das minhas apresentações de lives, porque eu sou do meio sertanejo, eu conheço o artista cantando, eu conheço o repertório do artista na maioria das vezes. Então eu tô falando ali coisa que eu sei, eu tô, como se diz, familiarizado com aquele ambiente. Agora quando coloca aquelas apresentadoras chatas, aquelas influencers, aquelas gostosas, aquelas que tem aquelas onzes bem masculinas, umas onzinhas que eu converso assim, e vai, ha, 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 é chato pra caramba! Ponto pra Christian Ralf que não tinha apresentador, não tinha essa chatice. Na minha opinião, se vai ter apresentador, seja alguém do meio sertanejo. Alguém que conheça o artista, alguém que conheça o sertanejo, porque aí o negócio fica legal, né? Aquele ping-pong, aquele bate-bola de assunto ali, aquelas brincadeiras. Tá tudo dentro de um contexto. Agora, aquelas apresentadoras, ho, 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 ho. O repertório de Christian Ralf foi algo sensacional, não podemos deixar de falar. Chora, peito, me mata de uma vez. Ao mesmo tempo que a gente ficou assim, maravilhado por relembrar que eles são ricos de músicas marcantes, a gente também se chateia um pouco ao ver que muitas músicas maravilhosas deles acabaram ficando de fora por questão da duração da live até. Afinal, o repertório deles, pra quem acompanha a dupla mais de perto, tá muito em cima do que é feito no show. O show de palco mesmo, né? Antes da quarentena. Os shows normais que eles faziam aos fins de semana é mais ou menos aquilo ali. Se acaso eles fizerem uma segunda live, eu queria muito que algumas músicas fossem acrescentadas no repertório. E eu não tô falando de músicas lá do B, não. Não tô querendo ser aquele fã saudosista, não. Tô falando de músicas lá do A mesmo, que acabaram ficando de fora. Como, por exemplo, ausência, noite de tortura, mande a solidão pra outro lugar, prazer pro prazer, o mais fraco coração. Dentre outras, além de aquelas que tem o estilo mais de modão, como piscina e a solidão em seu lugar. Durante a live, teve uma indireta pro Leonardo, Michel Teló e Eduardo Costa. Eu não entendi aquela indireta, eu não sei do que se trata. Pô, rapaz, peraí, peraí. Teve um sorteio, teve um sorteio agora, e eu fico muito feliz em falar isso. Muito, mas muito feliz em falar isso. Teve um sorteio, e esses três camaradas foram sorteados, que é o Leonardo, Michel Teló e Eduardo Costa. Eita. Eles vão pagar os boletos da gente, do PTU da sua casa, a prestação do meu carro. Olha que bacana, vocês acabam de ganhar, os três ganharam o boleto. Que lindo. Não fala em boleto não, que essa sessentena aí já tem muito boleto rodando. Os três ganham, não, agora você não pode ficar despreocupado. Ah, então tá. O pessoal vai pagar tudo agora. Tô tranquilo, então. É, os três falaram demais aí, ó. Vou falar em Leonardo. Ganhou o boleto. Confesso que até o pessoal do meio ali, artístico, eu fui atrás. Falei assim, gente, vocês sabem o que foi? O que aconteceu? Tô muito por fora. Muita gente também veio me perguntar nas redes sociais se eu sabia do que se tratava. Eu não sei. Então, como eu não sei e tentei buscar informações e não as obtive, eu trago aqui esse trechinho pra vocês. Vocês veem. Se alguém souber o porquê que isso aconteceu, deixa aqui nos comentários. Eu juro que eu não sei e queria saber. Uma coisa muito legal que eu achei foi na live, onde eles cantaram a bijuteria, que é uma música que eles gravaram lá em 91. E tudo bem, popularizaram a música pra caramba, né? Hoje, nos botecos da vida, todo mundo canta a bijuteria. E no brilho de uma pedra falsa. Só que tem muita gente que canta a música errado, né? Nas mentiras, nas palavras doces. Me calou no seu olhar tão frio. Me calou no seu olhar tão frio. Você não quer vi calor no seu olhar tão frio. Olha, só dá pra entrar no sempre cantei errado. Mas o que mais me chama atenção é que muita gente, da nova geração principalmente, não sabe que bijuteria é de Christian Ralf. Muita gente relaciona a bijuteria com Bruno e Marrone. E de fato, eles cantaram tanto essa música e ficou bem marcante com eles também na interpretação do Bruno. E eu fui lá e perguntei no Twitch, eu falei sobre isso. E teve gente que respondeu, porra, eu realmente achava que era o Bruno e Marrone. Olha como que é interessante essa questão da mudança da geração, né? A voz do Ralf. Vamos lá pra voz do Ralf. Há alguns anos, eu tava vendo uma apresentação deles ainda quando eles iam pra TV. 2011, se não me engano, quando eles foram no programa do Ratinho. E lá eles falaram, teve um momento que eles foram falar sobre voz. Lá eu vi eles tocando músicas deles em tons mais baixos, como por exemplo a Saudade. Cantando ela lá no Ratinho em La Maior, no violão. Mas ela foi gravada originalmente em Si Maior. Mas nesse programa, mesmo fazendo as músicas em tons mais baixos, o Ralf afirma que por ele ter feito bastante... Por ter tido bastante cuidados com a voz durante a sua vida, durante a sua carreira, ele consegue cantar as suas músicas ainda no mesmo tom. E isso me veio logo à cabeça quando eu tava assistindo a live, quando eles cantaram músicas, por exemplo, como Nova York, Saudade, Brigas, Trato é Trato. Eles abaixaram sim o tom, porque o original dessas músicas é altíssimo. Brigas, por exemplo, eles cantaram ali na live em Sol Maior. Originalmente, essa música absurdamente é em Dó Maior. Ao mesmo tempo que isso é uma aula principalmente pra novos cantores que precisam entender que, de acordo com o tempo, a voz vai realmente mudando. A voz vai perdendo uma certa potência. Eles colocaram no repertório, naquela live, algumas músicas com os tons originais. Como é o caso de Sou Eu, Sensível Demais, Desejo de Amar, etc. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Pra mim, isso mostra que na interpretação deles existem músicas e músicas. Onde algumas realmente precisam ser baixadas e outras, pelo desenho melódico, ainda podem ficar nos tons originais que eles entendem que ainda dão conta. Porém, um dos comentários mais feitos durante a live, mais feitos durante o chat ali, mais feitos ali no meu Twitter, mais feitos no meu direct do Instagram, é que a voz do Ralph não estava 100%. E realmente não podemos dizer que as pessoas que disseram isso estavam erradas. Eu que já acompanho eles há algum tempo, sabia que a voz do Ralph vinha sofrendo algumas mudanças, que, na minha opinião, é até natural que isso venha acontecendo por conta da idade, o tempo vai passando, as coisas vão mudando. E ele também entende isso, como ele mesmo disse no Ratinho. Mas como eles mesmos decidiram sumir, assim, das mídias convencionais, como a televisão, as pessoas acabaram não acostumando ao ver as mudanças deles que vão acontecendo em decorrência do tempo. E lembraram muito mais das coisas mais antigas. E aí começou a relacionar a última vez que viu o Christian Ralph, que parou pra prestar atenção no Christian Ralph, com ontem, na live, que eles pararam pra prestar atenção novamente. É óbvio que tu vai ter um choque de realidade aí. Isso é compreensível. Você não sabe que eu sei, que você se entregou por outra pessoa. Assim como não dá pra gente dar ouvidos pra aquelas pessoas radicais que falam, não, a voz acabou, a voz acabou. Também não podemos dar ouvido pra aqueles que falam, não, não mudou nada, eu assisti a live e a voz tá igualzinha. Nossa, a voz tá impecável. Isso aí é radicalismo e pessoas radicais a gente não precisa. E normalmente as pessoas radicais tendem a ser muito desonestas intelectualmente. Alguns artistas, como o Zé Henrique, da dupla Zé Henrique Gabriel, o Zezé de Camargo e até o gospel Leonardo Gonçalves, sofreram alguns problemas, problemas mesmo nas suas pregas vocais e vieram a público assumir isso. E após assumir essa condição, o nosso cérebro automaticamente já ouve com outros ouvidos, digamos assim. Porque a gente já ouve considerando a nova situação. Mas o Ralph nunca veio a público pra dar uma explicação de que sofreu algum problema com a sua voz, ele passou por alguma cirurgia na voz, ele teve um problema numa das pregas vocais, não falou se é algo natural, que ele sente que é natural mesmo que a voz vai mudando, se naquela live ali ele tava resfriado, se ele tava com a gripe muito forte, se ele tava com a faringite, ou maldita faringite, uma garganta inflamada, não tem nada pior do que cantar com garganta inflamada, não sabemos. Nós, tendo essa informação, passamos assim, automaticamente a ter compaixão daquela situação. Mas quando se age como se tudo estivesse normal, age naturalmente como se não estivesse acontecendo nada, a gente sente como se estivesse alugando a nossa inteligência. E sabe por que esse tipo de preocupação? Porque eles são ídolos, lendas da música sertaneja. A gente vem aqui e pontua esse caso porque a gente não quer o mal dessa dupla. Eu não quero. Eu não acho um mínimo engraçado e nem legal os comentários negativos em relação à voz do Ralph. Mas será que todo mundo que comentou sobre essa mudança, todo mundo que ficou chocado com a mudança que sentiu, tá errado? Será que todo mundo combinou pra fazer um complô contra a voz do Ralph? Será que tá todo mundo errado? Se eu viesse aqui no canal e falasse, gente, tá tudo ok. Quem reclamou da voz do Ralph, quem falou que a voz tá diferente, que a voz parece cansada, que parece que tá desgastada, que parece que ele tá rouco, tá todo mundo errado, todo mundo burro, ninguém entende nada não, tava normal, eu achei normal. Eu estaria sendo desonesto intelectualmente e principalmente com você. Eu estaria te enganando porque não foi isso que eu percebi. Também não deixei de observar a voz do Christian, né, que a segunda voz dele eu gosto muito, mas principalmente a sincronia do dueto. É uma coisa que deveria ser aula pras novas duplas. Porque o que mais tem hoje são duplas, que se dizem sertanejas, que um canta no tempo de translação de Marte e o outro no tempo de rotação de Júpiter. Não tem o mínimo de sincronia. E Christian e Ralph, não adianta, eles cantam juntinho ali, aquela coisa bonita de dueto mesmo. Também vibrei, achei muito legal quando o Christian começou algumas músicas de primeira voz, né, eu ficava comentando aqui em casa, que voz macia, né, que voz doce, e eu gostei muito de ouvir o Christian iniciando algumas músicas. E isso dá um Q a mais em relação à irreverência da dupla, né? Ficamos aí então no aguardo de uma segunda live, quem sabe, de Christian e Ralph. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo que você achou da live, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, se é novo por aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.